Fala pessoal do Portal do Japão, bora para mais uma aula com 365 em Kanji por dia. O Kanji de hoje vai ser esse daqui, esse na pronúncia On se chama Di, na pronúncia Kun Mizukara, né? É, observação, este Kanji foi criado a partir do desenho do nariz, seu significado provém do fato de apontarmos para o nosso nariz, quando queremos dizer eu, né? Então, Dibum, que é o significado, né? Significa eu no caso, né? Então, vamos lá usando as quatro palavras, né? Usando esse Kanji, né? Primeiro, Dibum, Dibum, né? Eu, significa eu, né? O primeiro, né? Próximo é Jiu, né? Significa liberdade. O terceiro, Shizen, significa natureza, né? E o quarto, Mizukarao Konau, né? A própria pessoa realizou, no caso, né? Ou vou realizar eu mesmo, no caso, né? Então, esse é um Kanji, pessoal, muito fácil de aprender. É o Kanji de eu, né? Mas, lembrando que, para expressar eu com ele, dá para falar, né? Mizukarao Konau, porém, você vai ter que adicionar mais um Kanji, né? Fazer uma junção com outro Kanji, para pronunciar Dibum, como eu falei no primeiro, né? Aí, significa eu, né? Então, essa foi mais uma aula do 365, pessoal. Espero contar com a participação de vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal. Deixa aquele seu joinha. E, se possível, né? Acho que é para o lado de cá, né? Ou é para cá, ou para cá, né? Acesse o nosso site, usando o link do QR. Valeu, pessoal. Até a próxima.